Fala, doelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, The Yu-Gi-Oh! Duel Links. Galera, quero dividir com vocês hoje um deck que eu tava utilizando pra subir nessa caceta, que é o deck de EVY. Que deu dois novos links, vocês pediram bastante por esse deck aí nos últimos tempos, mas eu queria testar ele na caceta, pra testar ele de uma forma ali, mas não vamos ver mesmo, vamos ver se é possível. Mas, enfim, vamos conferir então como é que ficou esses dois novos links agora que mudaram ali a forma como o deck joga. Então deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos que são free-to-plays e gostam de EVY. E não esquece que é vídeo todo dia 10 horas da manhã e live-se a partir das 8 horas da noite, lá no nosso outro canal que é o Capitão Joga, ou lá naquele site roxo que a gente não pode falar o nome, mas que é sempre envolvido com várias polêmicas aí, principalmente envolvendo meninas que gostam de uma... Elas acham que... Nem vocês podem falar o nome desse site azul aqui no YouTube, tem que botar um pico quando eu falar, então olha isso. É isso, galera, vamos começar. Bem, galera, estamos com a nova versão de EVY aqui na tela pra vocês. Deixa eu apresentar os links novos e depois mostrar pra vocês como o deck agora se comporta pra fazer eles, tá? O primeiro link que nós temos aqui, que é da caixa, a Gorba, né? Ela exige como matéria link dois monstros e que pelo menos um deles seja olho maligno. E ela ganha 100 de ataque pra cada carta olho maligno com um nome diferente no seu cemitério. E se ela estiver equipada com um olho de selen, você pode escolher um monstro de efeito que seu presidente controla e negar os efeitos dele até o final do tour. Porém, na próxima fase de apoio, você tem que escolher algum monstro que ela esteja apontando e destruí-lo. Porém, o Link 3 se destaca mais e o Zerziel aqui, ele exige somente olhos malignos para ser invocado. E segundo aqui, ele se usa um monstro de 2.600 ou mais de ataque com matéria, ele pode realizar um segundo ataque durante a fase de batalha. Se ele estiver equipado com o olho de selen, ele ganha um efeito que é basicamente seu efeito original, só que turbinado. Ele agora ganha um efeito rápido de escolher qualquer carta no campo e destruí-la. Fora que ele possui um efeito aqui que na próxima fase de apoio, ele tem que escolher algum monstro para o qual ele aponta que seja um monstro de efeito e deixá-lo negado. Mas, por conta dos links, a gente acaba utilizando algumas outras cartas aqui que ajudam a fazer os links, né? A primeira dela aqui que a gente possa falar é Reemergência do Olho Maligno. Porque o efeito dela é simples, ela cria uma ficha Olho Maligno. E, se você controlar o olho de selen, você pode invocar duas fichas por invocação especial. Fora também que você pode banir ela do cemitério e impedir que o seu oponente escolha como alvo suas magias e armadilhas Olho Maligno no campo puro, óbvio. Uma carta que eu já usava e passei a usar duas cópias por conta também do link, ela, quando você ativa, você pode invocar algum monstro Olho Maligno da Somon ou do cemitério. Só que, se você tiver o Olho de Selen, você pode invocar um bicho direto no deck. E essa carta é bastante interessante porque você pode, com ela, trazer os bichos pequenos aqui, caso eles não estejam no Somon, e explorar os seus efeitos, né? Fora que no cemitério ela pode ser banida pelo próprio Olho de Selen. Mas vamos falar do Olho de Selen, já que eu falei várias vezes dele. Ela é a mágica de equipamento aqui. Quando equipado a um monstro Olho Maligno, ela faz com que esse monstro não possa mais ser destruído por batalha ou por efeitos de carta. E, além disso, seu oponente não pode escolher ele como alvo de carta. E, sempre que você ativar um efeito de um monstro equipado a essa carta, ou uma mágica armadilha Olho Maligno, o monstro equipado ganha 500 de ataque e você toma um burnzinho clássico ali de 500 de vida. Fora ainda que, se essa carta deixar o campo, o bônus de ataque se mantém ao monstro que estava equipado com essa carta. E ela tem um efeito no cemitério que você pode pagar mil de vida, banir uma carta mágica armadilha Olho Maligno que estiver lá no cemitério e baixar essa carta aqui novamente no seu campo. Essa questão da carta ficar toda hora mexendo com seus pontos de vida, te causando dano, te possibilita utilizar a skill tumbas fechadas. Então, basicamente, você ganha um necrovalho temporário ali no seu turno. E é uma skill muito forte. Mas, voltando aqui, nós temos os monstros Olho Maligno que eu não apresentei ainda, né? O Cersei Elk, ele é o mais novo. Ele, quando entra em campo, te dá uma carta Olho Maligno, né? Então, você pode buscar qualquer carta Olho Maligno que é bem legal, seja mágica, monstro, whatever. E se ele estiver equipado com o Olho de Selene aqui, você pode escolher algum monstro e invocar a drogação especial que o seu panente controla e destruí-lo. Só que, na volta, você é obrigado a destruir uma carta sua também. Temos ainda a Medusa. A Medusa nem todo mundo usa, mas eu gosto de ter ela, porque, em algum momento, talvez, se aproveitar do efeito dela, pode ser legal. Tanto o seu primeiro efeito, quando ela entra em campo, ela pega uma carta Olho Maligno do cemitério e recupera pra sua mão. Ou o efeito dela, quando ela tá equipada com Olho de Selene aqui, né? E ela tem o efeito rápido de banir cartas do cemitério do oponente. Mas, em contrapartida, ela só bane uma outra carta sua do seu cemitério, que é bastante interessante. E nós temos os bichos pequenos. O Basiliscos aqui, ele é o mais interessante, porque, se você controlar o Monstro Olho Maligno, ele pode entrar pro caixa de pincel da sua mão. E ele tem o efeito de jogar uma carta mágica ou armadilha. Ele não pode jogar o Monstro, que é uma pena, Olho Maligno do seu deck pro cemitério, né? E uma carta, além do Olho de Selene, pra você jogar lá, é o Gorgoneia aqui, que é basicamente o Olho de Selene, só que falso, em aspas. Porque ele só pode se equipar no Monstro Olho Maligno também. Porém, o efeito dele é que o Monstro equipado ganha um bônus de ataque igual a sua diferença de pontos de vida. Só que o ideal é usar essa carta no cemitério. Você pode descartar uma carta Olho Maligno da sua mão, e banir ela também, né? Esse olho acaba sendo banido nesse processo. Pra você adicionar uma carta Olho Maligno mágica ou armadilha do seu deck à sua mão. Um monstro muito bom de você descartar é o Katoblep. E se ele estiver no cemitério e você controlar algum monstro Olho Maligno, você pode invocar esse cara direto do cemitério para o campo. Porém, ele é banido depois. Mas o efeito é que você pode escolher uma carta mágica ou armadilha do Olho Maligno que você controla. E esse card não pode ser sustituído por efeitos de cards do oponente. E pra completar, o deck tem a mágica de campo aqui, que é o domínio do Olho Maligno, a Pareidolia. E quando você ativa ele, você pode buscar qualquer monstro Olho Maligno. Fora também que o campo tem um efeito aqui que quando o seu oponente declara um ataque contra o monstro Olho Maligno seu, você pode fazer com que ele também sofra esse mesmo dano. Essa carta tem o último efeito ainda, que se ela é destruída, não importa se é você ou seu oponente que destruiu ela, você pode escolher um monstro Olho Maligno no seu cemitério e adicionar de volta a sua mão. Então é uma forma de você reciclar cartas também em algumas situações, né? E falando aqui também, nós temos a Derrota do Olho Maligno, uma carta bem legal. Essa é a carta que também a galera tem até usado uma cópiazinha só dela, mas eu prefiro usar duas cópias, que é uma carta muito forte. Porque se você controlar um monstro Olho Maligno, você pode escolher um monstro que o seu oponente controla e devolver pra mão. Só que o mais legal é que se você tiver o Olho de Selene, que é a mágica que você sempre vai ter no campo, na verdade, você pode, em vez de devolver um, devolver dois monstros do oponente. Então eu ainda gosto de usar a Tempestade. O Olho Maligno tem uma remoção própria, uma carta mágica própria de destruir cartas, né? Mas eu prefiro usar a Tempestade, a Tempestade pode me livrar dos olhos aqui que estiverem no campo, pode destruir o campo e recuperar monstros. Voltando pra Estradec, temos alguns links aqui que são interessantes de utilizar, como é o caso da Fênix, né? Botei até o Cerbero aqui também, que ele pode ser legal. O Unicorn, né? Lembrando que essa é a versão 4 alternativa. E coloquei uns Exceeds, né? Porque vai que, né? Então eu coloquei a Aranha, que eu ainda acho que seja o melhor Exceed Rank 4 do jogo no Duel Links por hora. E coloquei também aqui o Quebra e Espada, porque ele é bastante interessante até pra você conseguir jogar de novo aqui o Cató, levar pro cemitério. E como às vezes você tem a mágica de campo sobrando ali, pode ser legal destruir ela, pra destruir uma carta do oponente e você conseguir fazer alguma coisa. No geral, o deck me surpreendeu demais e eu quero dividir agora alguns replays com vocês desse deck. Primeiro replay que eu quero mostrar pra vocês aqui, tava na sequência de 5 vitórias seguidas, é um ATK na volta simples. A gente vai fazer uma jogada básica aqui do deck e o que vai fazer? A gente vê aqui com o Cerziel, o olho original e a carta que invoca token, né? Peguei a Trap, tá? Ativei aqui a carta, né? E ativei a Reemergencia. Então assim eu consegui botar 2 tokens no campo, né? Fiz aqui o Link 3, não fiz nenhuma jogada muito complexa não, tá galera? Simplesão aqui. Trouxe o olho de Selene aqui, pagando 1.000 de vida, vocês viram ali, né? E depois tomei os 500 aqui pra ativer essa carta junto com essa. E consegui dar skill contra o Shiranui. Então travei o cemitério dele basicamente, tem a pipocada dele e ainda tem aqui a derrota do olho maligno pra devolver 2 cartas, fora a Tempestade na volta também. O cara vai começar a fazer as jogadas dele ali. Descartou uma carta com skill. Não consegue usar o cemitério, o cara vai ser que tá ali. O mestre entrou e puxou um cara. Eu dei a derrota, tirei os dois do campo ali. Tranquilão, ganhei mais também um dano ali. Ele baixou uma carta, só pipoquei essa carta. Na volta aqui o Cerziel tinha que negar alguma coisa, mas não tinha nada pra negar. Aí com isso ele foi bufando de ataque e finalizou. Então a gente jogou de maneira bem simples aqui, sem assustar demais com o combo e fez bastante coisa. Depois de fazer aqui um OTK na volta, simples. Agora um OTK na volta aqui a gente fez muita coisa. A gente veio com 4 cartas aqui, tá fazendo muita loucura aqui. Então domina, pega o Cerziel. Cerziel se invoca. A gente pega ali a Calatrona, aí eu não sei o nome dele. Basilisco, joga o olho original no cemitério. Equipa aqui o outro olho. Ativa essa carta. Traga mais um lance pro campo aqui. Fizemos aqui a Górgona, né? Pra poder... Porque no campo do Duel Links não tem espaço pra todo mundo. Então a gente tem que fazer umas coisas às vezes quebradas. Trouxe ela ali, né? Isso tudo com o olho do Cerime na mão. Fizemos o Cerziel. O Cerziel em campo junto com o Cerziel. A gente ativa ali, né? E vai aqui inclusive fazer uma coisa bem curiosa. A gente equipou as cartas de maneira cruzada aqui pro oponente... Tipo, esse olho tá equipado nele e esse olho aqui tá equipado nele. Isso aqui tudo pro oponente ficar meio confuso. Mas nesse campo aqui a gente tem aqui o campo que pode jogar algum burn no oponente caso ele parta pra cima. A gente conseguiu dar skill. A gente tem a pipocada do Cerziel e tem a pipocada do Cerziel também, tá? Então a gente passou com dois carros da pipoca basicamente, né? Então vamos lá. O cara vai jogar. Ovelha ali, pegou uma pole. É Luna Lysk que a gente tá fazendo, obviamente, né? Deu a pole normal ali, né? Também não veio com as hipólias irmãs. Invocou ali o bicho ali que é a gata. Invocou o coelho, deixou ele ativar. E eu destruí aqui com o Cerziel o monstro dele, né? Destruí mais uma carta que era um afogamento sem problema. Volta aqui a ativar. A gente tem que destruir o campo. O campo recupera o basilisco. E, cara, a gente tem coisa pra caraca pra combar aqui e finalizar e vencer esse duelo. Então a gente, na verdade, aqui só vai e volta jogando. Fizemos a Gorgon aqui. Isso aqui é muito bom, colocar a Gorgon na seta do Cerziel. Isso aqui é maravilhoso. E a gente foi aqui, destruímos, bateu e finalmente finalizou. Nossa, a gente tinha... Esse aqui foi um absurdo que o deck pode fazer. Bora, um replay contra Ogdo aqui, Ogdo Ático, né? E aqui as coisas quase não foram. O cara fez um campo meio chato. Interagiu, atrapalhou, atrapalhou um pouquinho, mas a gente conseguiu ainda voltar pro jogo de alguma forma. Vou acelerar a play dele ali, né? Envocando as cobras ali, né? Mostrando o que é bom com as cobras. Fazendo as play dele ali, puxando ali, puxando aqui. Tá, joga mais. Tá, tá bom. Bora, para. Fez aqui, tá. Ele tem aqui a cobrona que vai enviado pro cemitério e o outro ali que dá algo e nega. Ele usou o Felgrind. Só que o Felgrind tem uma coisa no efeito dele, né? Além de me deixar negado, ele me deixa afetado por coisas também. Então ele acabou me protegendo do bicho dele, né? Porque agora ele tentou dar o efeito e nada aconteceu. Então ele fez uma misplay aqui, né? Então tudo bem, Serziel. Não tinha muito o que fazer. A gente foi aqui tentando dar efeito. Ele usou a Aurora, tributou a cobra dele ali. E a gente acabou perdendo uma carta ali, que eu tinha que destruir a minha parada ali, né? Ele foi ali destruindo. Invocando os bichos ali. Invocou de volta ali. Nuno voltando ali também. Bateu a cobrona. E eu fiquei, caraca, aqui. A gente ficou pressionado, né? Voltamos aqui a ativar. Usamos o domínio. O domínio puxa o Serziel. Serziel se invoca. Ele dá o efeito da cobra dele. Já manda no Serziel de base. Sem problema. A gente vai dar o nosso jeito aqui ainda. Invoca o despertar. Ressuscita alguém ali. Traz o outro cara aqui. Ativa a mágica. Faz o... Um tokenzinho. Com esse um tokenzinho a gente vai fazer o Serziel direto. Ativa essa carta aqui. Lembrando que essa carta vai dar de ataque a diferença que a gente tinha de vida. E, enfim. Só precisa bater uma vez assim. Depois a gente é fraquejado, mas a gente já venceu o duelo. Então aqui foi na estratégia, basicamente. Replay aqui contra a besta gladiadora. E aqui é um duelo extremamente sofrido, tá bom? Vamos lá. Domínio aqui. Cartas ali pra cima. Vamos lá. Ele usa ali... No caso ali... Desculpa. Errei. Ele tá de besta gladiadora. Esquil domínio ali. Ele tá ativando. Tá trazendo cartas. Ele não fez muita coisa. Mas fez algo chato aqui. Quando a gente invoca o Serziel aqui. Ele nega a nossa invocação. Ele destrói aqui o nosso bicho. A gente nem compra nada. Só que por sorte o despertar tá na mão. Por isso que eu gosto de despertar. O despertar salva demais, cara. Demais, demais mesmo. Consegue voltar a combar aqui. Vai invocando aqui os bichos. Tivemos que fazer a Gorogon aqui, né? Que era o que dava pra fazer. Coloquei nela o olho de Selene. E bati. Tá bom. É isso. Volta aqui. Ele usa a fusão aqui a mágica. Consegue fazer a fusão na fase de batalha. O que é maravilhoso pra gente. Porque a gente consegue negar o bicho dele na fase de batalha. Por causa dessa carta aqui que protegeria, né? Aí ele tenta destruir. Só que a Gorogon vai negar o bicho dele ali. E o olho vai fazer a gente tomar dano. Mas se bufar. A gente volta aqui a dar os efeitos. Invoca o Serziel aqui também. E aqui eu falo lá. Aqui... Aqui tá. Aqui é vitória. Aqui é vitória. Invoca mais um bicho. Invoca outro. Ataca. Dá vida aqui. Joga a carta fora. Faz vários efeitos aqui. Protege ali o outro olho dela ali. Faz o Serziel agora. Serziel na seta dela. O que é ruim. Porque ela vai tentar destruir ele na volta. Mas, enfim. Faz parte. Ele vai ter que neutralizar ela primeiro, né? Eu nem sei se isso vai acontecer. Aí a gente bate e é finalizar. E toma uma força espelha. Confesso pra vocês que essa força espelha aqui me deixou trancado. Mas, por sorte, ele comprou uma carta que não resolveu nada. Eu comprei a Tempestade. Mesmo destruindo uma carta dele, a gente ativa o nosso efeito. Recupera o Serziel. Que invoca. Busca ali a derrota mesmo. Porque a gente quase encontrou pra derrota nesse duelo. Mas, por sorte, deu tudo sorte. Deu tudo sorte, mas tudo bem. Olha, eu botei pra gravar aqui porque eu tava fazendo meus duelinhos offline do jogo. E, do nada, apareceu pra eu subir. Esse cara aqui. E agora a gente vai jogar ele aqui pro cemitério. Ativar isso aqui. Eu posso ficar no cemitério lá e descartar ele. Aí ele volta no cemitério aqui. Uma mão primorosa que a gente fez, né? E eu confesso que fiquei mais preocupado em conseguir... Em conseguir botar pra gravar a tempo, sem perder muito tempo. E a gente vai ficar com ele aqui. E, cara, tá. Ele tá usando uma skill genérica. Respect. Ele é brasileiro. Olha que legal. Ih, eu não consegui nem pagar a vida, mano. Puts, não consegui nem dar. Ah, ele declarou a skill 11 cartas no extra deck. Opa, é Skystrike. Tá, vamos lá. Ele tá ali. Baixou uma carta. Tá estranho isso aí. Acho que ele veio brincado. Tá, fim da fase principal. Mas eu vou ativar aqui. A carta iria voltar mesmo? Então, whatever, tá. Agora, antes da gente começar a jogar, a gente vai dar o efeito aqui. Vamos usar a tempestade que tá baixada aqui. Prisão de gelo, tá. É, vou perder meu capiroto aqui. Ah, não tem problema não. Dá pra jogar aí. Talvez eu só não finalize mais. E eu vou descer isso aqui. A Druza vai me dar uma carta do cemitério que eu posso pegar aqui. Mas a minha intenção não é ativar o campo. Porque eu já tô com o olho ali no cemitério. Eu quero fazer esse efeito aqui agora. Jogar o outro olho pro cemitério aqui, esse. Ativar o efeito dele. Ter que descartar o campo e buscar alguma coisa aqui. Vou pegar isso aqui. Eu não tenho mais o rank, o link 3 deles, né. Então, vamos fazer ela e com eles dois. Dar o efeito do equipamento aqui no cemitério. Já temos o suficiente, já. Volta. E vou trazer direto do deck o Cersei El. É isso. É uma finalização feia, mas o importante é subir, muitas vezes, né. E o cara até quitou. E eu tô numa sequência boa de vitórias ainda. Cadê a subida? Peguei 18, se não me engano. Foi o que eu vou fazer jogando só patrulhelinhas offline agora. Bem, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever, compartilhar. Clicar nos amigos, talvez. Mas, de preferência, clicar no meu sininho. E não esquecer que é vídeo do dia 10 horas da manhã e live sempre a partir das 8 horas da noite. Seja no Capitão Joga, né. E site roxo lá, que é em volta às coisas estranhas. Enfim, galera. Sobre o deck. Eu acho que essas duas cartas novas de EVY são obrigatórias, tá. Obviamente, elas botam o deck em outro patamar, podemos dizer assim. E se você pegou o Serziel, que talvez seja a coisa mais difícil ali pra EVY. Porque o EVY tava todinho certinho numa caixa. Depois veio o Serziel numa deck build box. Que se você não tinha EVY, montou a partir dali. Cara, tu viu ali na minha versão. São dois links raros e o link 3, ele foi dado em evento. Então, você tem que montar esse deck se você já tiver ele na clota. Cara, é um deck bom. Um deck bom. Bom, bom, bom. Inclusive, tinha uma versão dele que pegou da LV máximo. Pro primeiro vídeo dos decks da LV que a gente já trouxe aqui pro canal. Então, no primeiro dia eu pegou da LV máximo. Só que a gente acabou não trazendo porque eu ia gravar essa versão aqui. Beleza? Então é isso, galera. Tem outros dois vídeos aqui. Não esquece deles aí no canal. E valeu. Tamo sempre junto. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau.